Música Fala pessoal, seja todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu sou Takeshi Kobayashi E no vídeo de hoje eu apresento para vocês A capital do estado do Piauí A cidade de Teresina E hoje eu vou falar para vocês 25 curiosidades sobre a cidade E enquanto eu vou falando aí sobre as curiosidades de Teresina Vamos acompanhando essas lindas paisagens Com imagens aéreas da cidade Que eu fiz durante a minha passagem lá pela capital Música A capital Teresina é a única capital do Nordeste que não está no litoral A capital está distante do seu litoral 330 quilômetros E está situada a 87 metros de altitude Teresina tem uma população estimada em 871.126 habitantes No ano de 2021 De acordo com os dados do IBGE Sendo a sétima capital mais populosa do Nordeste E quem nasce por aqui é chamado de Teresinense Teresina possui uma área territorial de 1.391 quilômetros quadrados Sendo a maior capital nordestina quando se fala de extensão territorial É duas vezes maior do que Salvador Que está na segunda posição Com seus 693 quilômetros quadrados E oito vezes maior do que a capital natal Que possui apenas 167 quilômetros quadrados E a menor das capitais nordestina Música O nome Teresina é homenagem A esposa de Dom Pedro II Que era Tereza Cristina E a capital recebeu esse nome Com a junção Dos dois nomes Tereza e Cristina Significou Teresina Teresina foi fundada em 16 de agosto de 1852 E foi a primeira capital planejada do Brasil Música Teresina também é conhecida como A Mesopotâmia Brasileira Por seu centro está localizado entre dois rios O rio Poti e o rio Parnaíba Outros apelidos da cidade são Rainha do Nordeste Cidade Verde Terê Ou simplesmente T Música Teresina é a única capital brasileira Que é cornubada Com uma cidade de outro estado A cidade de Timon Que fica no estado do Maranhão Do outro lado do rio Parnaíba É a cidade com que Teresina Sofreu cornubação Na gastronomia Os destaques de Teresina São pratos típicos Nordestinos Como a galinha caipira A buchada de bode Panelada Paçoca E o arrumadinho Que é uma mistura de arroz Farofa Pedaços de carne E creme de galinha E também pode vir acompanhada Com a salada Ou verdura Outra comida Que os Teresines Costam muito É a bomba Um salgadinho frito Com queijo E presunto Uma bebida típica Da região É a cajuína Uma bebida extraída Do caju Que passa por um processo De extração do suco Clarificação Filtração Tratamento térmico Que pode ser feito De forma industrial Ou artesanal Apesar de também Ser muito consumida No Ceará e no Maranhão Mas foi no Piauí Que a cajuína Se tornou o patrimônio Cultural do estado Entre os pontos turísticos Da cidade Que podemos visitar Em Teresina Temos a Ponto Estalhada Que é um dos cartões Postais da cidade O Palácio do Carnac Com sua arquitetura E paisagismo moderno E também o encontro Dos rios A Ponto Estalhada Do Sesc Centenário Mestre João Isidoro França Foi projetada Em comemoração Aos 150 anos Da cidade De Teresina E no seu único Pilar de sustentação Foi construído Um mirante Com quase 100 metros De altura E capacidade Para 100 pessoas E de lá É possível De mirar Toda a ficha Panorâmica Da cidade De Teresina O Palácio de Carnac É a sede Do governo Do Piauí E é conhecido Como a Casa Branca Do Piauí Porém O seu nome Carnac Vem de um templo Do antigo Egito O Encontro dos Rios É onde se encontra O Rio Parnaíba E o Rio Poti E lá tem um restaurante Flutuante E um monumento De uma lenda local Conhecido como Cabeça de Cuia Que segundo a lenda Era um menino Que atirou um osso Na própria mãe Tirando a vida dela Mas a mãe Jogou uma maldição No seu filho Antes de fechar Seus olhos E desde então Ele passa seis meses Vagando pelo Rio Poti E seis meses Vagando pelo Rio Parnaíba Perambulando Devorando pessoas Que encontrar pela frente Virando embarcações E em busca De se livrar De sua maldição Teresina possui Treze pontes Sobre os rios Parnaíba E Poti E a mais movimentada A mais utilizada Pelos teresinenses É a ponte Juscelino Kubitschek Em Teresina É onde está A menor avenida Do mundo Não sei se ainda é Mas já foi considerada A menor avenida Do mundo A avenida Antonino Freire Com aproximadamente 160 metros De extensão E que fica no centro De Teresina Em frente ao Palácio Do Karnak E só pega Dois quarteirões Da cidade Teresina está localizada Em uma região Onde há grandes Incendências de raio E também é conhecido Como a Chapada Do Coriço As cidades vizinhas A Teresina São Timor e Matões Do Maranhão E no Piauí As cidades de Nazária Palmeiras Curralinho Lagoa do Piauí Demerval Lobão Pau d'Arco do Piauí Altos José de Freitas E União do Piauí E para finalizar Teresina é a única capital Brasileira Onde tem uma floresta Fóssil Dentro de seu território E fica no centro Da cidade As margens Do Rio Potim Bem colada Com o Parque Poticabana Com troncos Fossilizados Datados De 280 milhões De anos Atrás E esse foi o vídeo De hoje Falando sobre A capital De Teresina Uma importante Capital nordestina E do Brasil Lindíssima E que vale Muito a pena Conhecer É muito quente lá Mas vale a pena Conhecer Espero que vocês Tenham gostado E curtido E conhecer A cidade Aqui Pelo meu canal Muito obrigado A todos Que sempre nos acompanham E também Muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo